Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de finais inesperados Hoje vamos ver coisas que não esperávamos que fossem terminar assim Quantos plot twists viremos hoje? Bom, a gente tá aqui na página finais inesperados, vídeos gifs com final inesperado Eu não sei se essa vai ser uma experiência legal, afinal de contas Se ele tá avisando que vai ser inesperado o final, talvez o final não seja tão inesperado assim, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos nessa aventura Bom, esse aqui é o primeiro vídeo da página Que isso que caiu dali? E por que isso me deu agonia sem eu saber o que é isso? Ah, que isso, cara? Ai, oi, oi Tá, foi inesperado, o primeiro final foi inesperado aqui Vamos ver os próximos finais inesperados Eu não consigo esperar Vamos ver esse final inesperado Tá, realmente inesperado, né? Você sempre espera que vai dar errado um tipo de coisa assim Vamos pro próximo vídeo Pro próximo vídeo inesperado Vai ver um monte de véio Olha lá, um monte de véio Nossa, que inesperado Uau! Ele jogou bebida alcoólica Ele jogou cerveja na água E assim que ele jogou na água Os caras vieram nadando Porque eles gostam de álcool Eles gostam de ingerir álcool O inesperado aqui é como que um vídeo de tiozão do zap desse tá nessa página Mas beleza, vamos pro próximo vídeo inesperado Bom, a gente tem dois gatos Nenhum vídeo tem som Que ódio! Tem dois gatos encarando um peixe Legal E aí? Próximo vídeo inesperado Olha, esse aqui é o tal do narguile portátil Esse aqui é o tal da pica do capeta Que você leva pra qualquer lugar no bolso É o tal do véio Caralho! O menor! Rapaziada, o menor tá fazendo fumaça Com seu vape Com seu cachimbo eletrônico Cara, como que alguém que fuma vape Ousa encostar na cara de alguém, cara? Como? Esse cara já devia estar morto uma hora dessa Meu Deus, que lindo O crescimento de um galináceo Qual será o desfecho dessa história? Meu Deus! Não, 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 não Meu Deus do céu Não, cara Não Meu Deus, eu quase virei vegano agora Mas não Não foi dessa vez Eu não entendi o que foi inesperado aqui Bater nas coisas sempre funciona E todos os vídeos estão sem som O meu fone não funciona mais Olha o Bruno Berti andando de bike Ah, esse aqui eu vi Vai passar um cara de jet ski na porra do alagamento Isso aqui não é tão inesperado não, velho No Brasil isso aqui não é tão inesperado Tem um vídeo, cara Putz, tem um vídeo que é o puro caos acontecendo no meio de uma enchente Deixa eu ver se eu encontro isso Cadeirante na enchente Aqui Isso aqui é como funciona uma enchente no Brasil O que que tem esse jornalista bombado? O que que porra é essa? A gente tá aqui na Antônia Azevedo Literalmente me sentindo no fim do mundo Moço, licença, boa tarde Qual é o seu nome? Ayrton Não muda nada, né? Entra prefeito, sai prefeito É sempre assim Sempre a mesma coisa Sempre a mesma enojeira A mesma, a mesma, a mesma tolerância Tá vendo aí com a multidão Cadeirante Cadeirante Na enchente Tem um cadeirante tentando se arriscar ali, ó Cadê o cadeirante? É um cara pedalando uma bike Não é um cadeirante, whatafuq O pessoal correu ali, ó Nessa altura que ele tá tentando passar Ele é um cadeirante O moleque mandando passinho do lado É isso, cara Um jet ski numa enchente não é nada Não é nada perto disso aqui Eu vou também do lado de cá Do lado direito Eu não tinha visto com a música do Avengers ainda Que porra é essa? Que porra é essa? Por que o cara se locomove dessa forma? É uma bizarrice atrás da outra, velho Isso aqui é uma enchente de verdade Uma enchente de respeito Não um jet ski na enchente Beleza Vamos continuar vendo vídeos inesperados Chega de ver vídeo de enchente Porque enchente é um negócio triste Não é uma coisa pra ficar rindo Eu já tinha visto Eu tinha esquecido Não foi inesperado Eu quero coisas inesperadas Eu quero plot twists Me entregue O que? O que aconteceu, cara? Foi uma arara que derrubou essa pessoa? Foi o que? Jogaram alguma coisa nela? Foi um cone Jogaram um cone na cabeça Legal Próximo vídeo Meu Deus Ele revistou o policial E tem alguém filmando isso Nossa, eu tô muito chato Eu tô muito chato Tem que me divertir mais Eu tenho que abrir minha mente Para a diversão no zap Porque é isso que tem nessa página aqui Vídeos do zap Muito obrigado Alguém que me mandou essa página Só tem vídeo de zap aqui Oh, a inclusão digital No TikTok Ah, isso esquentou meu coração Você vê que o karma do universo É instantâneo, né, cara? A pessoa que tá fumando Pode ser um cigarro Pode ser um narga Pode ser um vape Que é um narga portátil Mas o universo responde de imediatamente Para esse ato criminoso Ó, não demora um segundo Para o universo responder Pei Ah é? Você vai soltar fumaça Na minha atmosfera Ah, some daqui Ah Esse é o universo bravo Universo puto Isso, só para o bolinho De 14 anos Isso Vão enfiar a cara dele no bolo Não é? Cara no bolo Cara na mesa Né? Beleza Que coisa é essa, cara? Meu Deus Gostaram, senhoras e senhores? Eu sou uma aberração Nossa Uou 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 É Star jars Gosto muito de Star Wars Isso aqui não é uma pessoa dormindo Isso aqui é claramente roupa Com travesseiro dentro Desmascarei já Desmascarei Desmascarei Desmascarado Meu Deus É uma pessoa Ah, mas é uma Uou Ok, não era um travesseiro Era um Demônio Ok, aqui a gente vê A cadeia alimentar Em funcionamento Esse aqui é o Suricato correndo De um felino Meu Deus Ele pegou o suricato Suricato Fugiu E chegou Chegou o Pumba Chegou o Pumba Para salvar o caralho Que perfeito, cara Será que isso aqui São as gravações Do filme do Rei Leal? Do filme live action Do Rei Leal Nossa, o Guaxinim é um bicho bizarro Ao mesmo tempo que ele é legalzinho Ele é bizarro Ah, esse é o Guaxinim Que faz o T-pose Ele ficou assim Eu já vi esse aqui Vai se fuder com essa música Do Death Note Ele vai errar o círculo Ele vai errar o círculo Errou o círculo Vai pintar fora É óbvio que era isso Meu Deus Que tartaruga rápida, cara Nossa, por falar em tartaruga rápida Eu tenho que mostrar Um tipo de vídeo para vocês Que é uma preguiça Eu tenho que mostrar isso É o objetivo da minha vida Mostrar uma preguiça Acelerada, sei lá Cara, isso aqui é uma preguiça Com a velocidade aumentada Em 10 vezes Olha se isso não saiu do inferno Olha isso, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Parece uma quimera Que demônio, velho Imagina um bicho Vindo na sua direção Desse jeito Parece que ele está sofrendo Será que isso é permitido no YouTube? E por que está sem som também? Está tudo sem som hoje É porque é um vídeo acelerado, né? Faz sentido Bom, vamos continuar A caminhar pelos Finais inesperados Da página Finais inesperados Acesse página Finais inesperados Meu Deus Ah, ele foi proteger o dono Oh, meu Deus Você é tão fofo Animais Animais fofos Vamos lá Um mendigo no ônibus Um carro lá fora Um mendigo no ônibus Caralho Isso aqui deve ser um filme Ou alguma coisa de comédia Não é possível Inclusive, não coloque fogo em mendigo Por favor E nem em nenhum ser vivo Não coloque fogo nas coisas Bom, o vídeo de hoje foi esse Foram finais inesperados Essa página, infelizmente, só tem 50 tweets Não sei se infelizmente ou felizmente Bom, é isso Espero que você tenha se divertido Com finais inesperados aí Podia ser melhor esse vídeo, né? Poderia Mas, olha só Não foi inesperado Como sempre Foi uma merda Igual todos os outros Gostou desse final previsível? Se inscreve aí no canal, então Pra receber mais vídeos previsíveis Até mais, meus caros amigos Vejo vocês em uma próxima oportunidade Tchau Mas fudei com essa música do Death Note